Música Passou no Michael Suell, vem o Regis Michael Suell conseguiu se reabilitar no lance E tomou essa entortada aí, Regis levantamento pro gol Toca e ele abre o placar do Walter Ribeiro A entortada do Regis pra cima do Michael Suell Tirou pra dançar, deixou pra trás e jogou na cabeça do cavalo Entra que o São Paulo era melhor, agora você vê o futebol Está autorizado o São Bento A jogada ensaiada, Michael GOOOOOOOL Sensacional a jogada ensaiada no time do São Bento Ele jogou, ela já tinha passado, espertíssimo Marcelo Cordeiro E que chute maravilhoso do Michael Souza pra dormir na rede